Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E olhem só, pra começar, eu quero falar da loja de hoje, tá? Porque, aparentemente, hoje à noite vai aparecer, manos, todos os itens da DC, né, em homenagem aí à DC Fandome, beleza? Então, se você, né, tá afim de comprar o Batman, Mulher Maravilha, Mutano, enfim, personagens da DC, né, fique ligado na loja, hoje vão aparecer, beleza? Pode ser que amanhã, né, já saiam da loja, então é bom, né, você aproveitar enquanto os itens ficam disponíveis. E já aproveitando também o assunto da loja, pode ser que hoje algum novo item seja lançado, né, porque é sábado, geralmente no sábado isso acontece. Então, já tô mostrando na tela para vocês todos os itens que foram vazados, mas até o momento, né, não chegaram no jogo. Quem sabe, hoje à noite, alguns deles apareçam na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato, de verdade, se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja. Você pode, né, apoiar qualquer criador que você gosta aí também, né, outro criador no caso. Mas se você me escolher, ia ficar muito grato mesmo, né, com o apoio que você ia estar dando aqui para o conteúdo, tá? E, manos, olhem só, mudando agora de assunto, eu quero falar sobre os tickets de reembolso. Bom, todo mundo já deve saber, nessa altura, né, que na última atualização aí que teve, na terça-feira, a Epic Games colocou, né, solicitação anual, né, ticket de reembolso anual. Só que, até agora, vi que tem uma galera confusa, tá ligado? Não entendeu muito bem como que funciona. E eu tô aqui agora, né, para explicar, né, com exemplos como que funciona na prática, beleza? Já para, né, para tirar todas essas dúvidas da galera. Bom, olhem só, primeiramente, a Epic Games tinha colocado essa matéria no site deles. Oi, pessoal, a partir da atualização 18.20, solicitações de devolução por toda a vida vão se tornar simplesmente solicitação de devolução. O que mudou, em casos em que você queira devolver um item comprado com V-Bucks, você tem três solicitações de devolução, né, isso sempre foi igual. Se usar uma delas, ela será renovada 365 dias após a renovação da solicitação mais recente, tá? Até, no máximo, três solicitações de devolução. Somente itens comprados com V-Bucks nos últimos 30 dias podem ser reembolsados, isso também não mudou. Itens consumíveis, né, como passe de batalha, níveis do passe de batalha e lhamas não podem ser devolvidos. Solicitações de devolução estão disponíveis no menu, né, Conta e Privacidade. Se tiver feito uma solicitação de devolução antes da atualização 18.20, você receberá uma solicitação de devolução adicional. Então, tipo assim, né, eu, por exemplo, eu tinha feito apenas uma solicitação de devolução na minha vida toda, que foi lá em 2018, né, eu consegui essa solicitação de volta, tá ligado? Então, minha conta, após a atualização que teve na terça-feira, ficou, né, novamente com três tickets aí de reembolso. Só que, galera, uma parada muito, muito importante, né, que o pessoal aí tá um pouco confuso, é esse negócio, né, que eles escreveram em Negrito. Ela será renovada 365 dias após a renovação da solicitação mais recente. O que isso significa? Que não são três tickets de reembolso que você vai ganhar por ano, e sim apenas um, basicamente. Eu fiz, né, o teste pra vocês entenderem melhor. Então, olhem só, no dia 14, né, desse mês, anteontem, eu comprei, né, a Gull Trooper na loja, e depois eu pedi uma solicitação de reembolso. Beleza, né, fiz a solicitação, e como dá pra ver, o ticket, ele vai ser, né, devolvido, vou dizer assim, na minha conta, né, vai ser renovado um ano depois, no dia 14 de outubro de 2022, né. Só que, olhem só, eu fiz uma outra compra hoje, dia 16, tá, de outubro, e também pedi a devolução do reembolso. E não vai voltar o ticket no dia 16 de outubro do ano que vem, e sim no dia 14 de outubro de 2023, tá, praticamente daqui dois anos. Por isso que eles colocaram que o item, né, o ticket vai voltar na sua conta, vai ser renovado um ano depois, após a solicitação mais recente. Como a minha solicitação, né, mais recente foi ali no dia 14 de outubro, o segundo ticket também volta no dia 14, só que somente um ano depois, no dia de 2023, tá ligado? Ou seja, não são três tickets que você ganha por ano, e sim somente um. Então, no dia 14 do ano que vem, eu vou conseguir um ticket de volta, e somente no dia 14, lá de 2023, eu vou conseguir o segundo ticket de volta, tá ligado? Então, tá aí uma parada muito interessante, né, que a galera, muito importante, né, que o pessoal não entendeu, que basicamente, né, você não é um ticket ali por ano, tá ligado? E sim em relação ao último ticket que você pediu ali, a devolução, beleza? Então, eu fiz o teste, sim, eu gastei dois tickets de reembolso, né, só pra mostrar pra vocês, então se você quiser deixar o like, eu já agradeço muito, tá ligado? Pra, né, tirar essas dúvidas da galera, né, então se você não usou um ticket, tá aí um aviso importante, né, que não são três tickets por ano, e sim, né, cada ticket tem um tempo ali de um ano após a renovação do ticket mais recente, tá? E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre o Midas das Sombras, bom, eu venho comentando sobre essa skin já faz um certo tempo, né, que eu acredito que vai ser lançado no Halloween agora desse ano, e tá tudo realmente se encaixando, porque na última atualização, a skin foi atualizada nos arquivos, e agora ela possui uma mão dourada, tá? Então, quando o Midas Sombra tinha chegado no jogo lá no mapa, no Halloween do ano passado, ele tinha as duas mãos roxas, né, vou dizer assim, que é esse tema de sombra, mas agora ele tem uma mão dourada, né, combinando com o Midas. Então, se a Epic Games atualizou, né, tipo, a mão do Midas da Sombra, e também tinha aparecido aquela carta, né, com a mão do Midas há poucos dias atrás, praticamente confirmado que a skin vai ser lançada na loja. E também não é só isso, né, já foi vazado o gameplay com essa skin, que eu tô mostrando aí no fundo, né, da gameplay de fundo para vocês, como dá pra ver uma skin, mano, muito bonita, né, basicamente é o Midas, todo mundo já conhece o Midas, só que nesse estilo de sombra, né, que tem esses detalhes em roxo e tudo mais, dá pra ver, né, a mão dourada dele, e uma parada importante é que, aparentemente, a skin vai ser reativa. Quanto mais kills você faz na partida, mais roxa ela vai ficar, tá ligado? Então, acho que vai ter um limite máximo, né, tipo, sei lá, 5 kills já é o máximo aí que a skin vai ficar reativa, talvez, aí ela vai ficar muito roxa, né, então vai ter esse efeito aí também, né, pra deixar a skin mais bonita ainda. Aí você me pergunta, qual que vai ser o preço da skin? Eu não sei, tá? Levando em conta os outros Midas que já chegaram no jogo, né, e tudo mais, eu acho que abaixo de épico não vai ser, né, ou vai ser uma skin lendária, ou vai ser uma skin épica. Eu acredito que vai ser épica, acho que vai custar 1.500 bucks, então vamos ver, né, quem sabe nos próximos dias a skin, né, já apareça na loja de itens. E pra finalizar, né, só comentando então a respeito da votação, que agora, né, já chegou no jogo o rifle de assalto de combate, né, venceu de lavada aí a SMG de combate, e uma coisa, né, que o pessoal tava perguntando até, é como que o item venceu tão rápido a votação, né, a votação foi muito curta. E isso tá explicado, né, porque o Hypex comentou que, na verdade, agora as máquinas de financiamento exigem apenas 2,5 bilhões de barras de ouro, né, para liberar a arma. Então, quando atinge, né, 100%, é porque atingiu essa marca de 2,5 bilhões aí de barras de ouro, e antes era 4 bilhões, tá ligado? Quase o dobro, né, então, quando teve a votação, né, da fenda e do lançador de ano de choque, né, era muito mais barras, né, pro item voltar, por isso, então, que, né, esse rifle ganhou, né, realmente bem rápido. E só comentando, então, nas próximas duas votações, vai ter a Bug Bomb, né, a Granada de Dança versus a Shotgun de combate, e depois, né, na rodada 4, vai ter a Pistola Repulsora versus o Lançador de Proximidade, beleza? Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, na loja, né, de hoje, se você curte os itens da DC, vai aparecer em peso aí, né, pra você poder comprar a sua conta, e se você gostou, né, claro, do vídeo, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, então, já na gameplay do Midas das Sombras, que, pelo jeito, vai chegar na loja em breve, e também, né, pra tirar qualquer dúvida da galera em relação ao ticket, né, de reembolso, muita gente tava pensando que seriam três tickets por ano, mas, na verdade, não, né, em relação ao ticket mais recente, né, que você pediu de devolução, então, tá aí uma parada importante, né, que eu queria mostrar pra vocês aí, com exemplos, pra tirar, né, todas essas dúvidas. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!